Você sabia que a Ayrton Senna foi homenageado em um tênis da Nike? O modelo foi o corte vision que recebeu as cores da clássica McLaren. Teve gráficos cartoon nos contornos do tênis e fiz também a bandeira do Brasil estilizada em um dos surges. E no outro, teve aquela foto icônica do olhar do Senna que deixei no detalhe. E assim ficou o tênis, parte para quem realmente é fã do chefe. E se você gostou dessa customização, deixa seu like e segue para mais.